A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 3457 5030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amém? Amado, força e coragem Um sábado, hoje é sábado Hoje tem missa Amanhã, domingo também tem missa Para você participar Para você pedir a força de Deus Para você receber a palavra de Deus Para você receber a sagrada comunhão Para você receber a presença do Espírito Santo de Deus A ternura de nossa mãe querida Que ela possa nos cobrir com o seu manto sagrado E assim nós vamos tocando a nossa vida E assim nós vamos tocando o nosso barco Na presença de Deus Tá bom? Nós precisamos alimentar o nosso espírito Não é? Com muita responsabilidade Com distanciamento Com álcool 70 Com máscara Com tudo direitinho Mas nós precisamos também Alimentar, não é? Alimentar em nós A fé que nos leva a ter A ter esperança, não é? Nos leva a acreditar Que o mundo vai se livrar deste vírus, não é? E que nosso Senhor Jesus Cristo Possa nos ajudar, não é? Possa colocar uma gotinha do seu sangue Em cada vacina, não é? Para a gente poder se libertar deste vírus Mas vamos rezar Vamos pedir a proteção dos três arcanjos São Miguel Arcanjo Quem é como Deus? Nada e ninguém é como Deus Defendei-nos, ó Arcanjo de Deus Com a vossa espada e o vosso escudo De todas as ciladas do perverso inimigo São Rafael Arcanjo É o medicina de Deus É o cura de Deus Traz para nós, Rafael A cura, não é? É do corpo, da alma, do espírito Rafael traz para nós Saúde e plenitude E São Gabriel Arcanjo Ele é o mensageiro de Deus, não é? Aquele que traz a mensagem A missão Ah, que maravilha Gabriel, traz para nós Uma mensagem de cura Traz para nós uma mensagem De que essa vacina está dando certo Que todo mundo vai conseguir receber Não é? Que maravilha, né? Vamos torcer para isso Rezar para isso Para que dê certo Para todo mundo, né? Para que Jesus possa colocar Uma gotinha do seu sangue Cada dose dessa vacina Para que a gente possa ser curado, não é? Imunizado aí contra este vírus E que ele possa o mais rápido possível Ir embora, amém? É claro que quanto isso Ele não foi embora Todo mundo, né? De máscara Todo mundo Álcool 70 Todo mundo respeitando o distanciamento Tudo bonitinho Vamos fazer a nossa parte Para a gente se ver livre Desse vírus O mais rápido possível, não é? Então vamos fazer a nossa parte E que Nossa Senhora Desatadora dos nós, não é? Possa desatar todos os nós Da nossa vida O nó da tristeza O nó da angústia O nó do desemprego O nó da enfermidade O nó da ansiedade Meu Deus do céu Como esse tempo A gente está ficando ansioso Ansioso, ansioso, ansioso Desata, mãe O nó da ansiedade O nó da depressão Quantas pessoas trancadas Quantas pessoas depressivas, não é? Desata, mãe querida Mãe amada Todos os nós Da nossa vida E que São José Viva São José Estamos no ano de São José São José Aumentai a nossa fé São José Aumentai o nosso fervor Não é? O nosso fervor Por Jesus Cristo Pelas coisas de Deus Pela palavra de Deus Amém Aleluia Glórias a Deus Amados, hoje sábado Nós temos missa Cinco horas da tarde Tá bom? E sete horas da noite Amanhã, domingo Tem missa Oito horas da manhã Dez horas da manhã Cinco horas da tarde Sete horas da noite Olha o tanto de missa Pra que tudo isso, padre? Pra não ter aglomerações Não é? E lembrando também Que de uma missa pra outra A casa de Maria É toda higienizada Com algo setenta Nós adquirimos Umas bombas grandes Não é? E a gente De uma missa pra outra Antes de começar A outra missa A missa seguinte A gente higieniza A casa de Maria Inteirinha Com algo setenta Pra você vir Com segurança Com tranquilidade Com uma única preocupação Adorar a Deus Tá bom? Então Todo protocolo de segurança Ah Não esqueça a máscara Tá bom? Venha com a sua máscara O Senhor Jesus Que é o caminho O Senhor Jesus Que é a verdade O Senhor Jesus Que é a vida Dignei-vos a abençoar Esta água Pra quem dela beber Receba a cura E a libertação De todos os males Abençoa, Senhor Esta água Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém